Um minutinho agora pra você ficar por dentro daquilo que aconteceu no Brasil e no mundo. Joga na tela, vamos ver. Começou hoje, vai até sexto, o Fórum de Davos Encontro Anual na Suíça com a Elítica Econômica e Política Mundial. A Guerra na Ucrânia, China e Brasil são algumas das principais pautas pro evento. A América Latina volta a ter protagonismo em Davos com a presença dos presidentes de Colômbia, Equador e Costa Rica, além de representantes do Peru e da República Dominicana, entre outros países da região. O Brasil também esteve no centro dos debates desta terça do Fórum com a sessão Brasil Um Novo Roteiro, com a presença do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e da ministra do Bem Ambiente, Marina Silva. Eles participaram de um painel sobre o futuro brasileiro e falaram sobre a volta do crescimento econômico e sustentável. Ambos estão em Davos para representar o governo Lula e buscar investimentos para o país. As Nações Unidas divulgou hoje que mais de 7 mil civis morreram desde o início da guerra na Ucrânia. O balanço apresentado é provisório e o número real de baixas deve ser consideravelmente mais elevado devido à inacessibilidade a áreas onde estão a ocorrer combates intensos. A Inglaterra vai enviar 14 dos seus próprios tanques challenge para ajudar o país. O presidente Vladimir Zelensky agradeceu o apoio britânico.